Boa noite, boa noite, boa cidade! Quero saudar todas as parcerias, todos os compositores, todos os segmentos de nossa escola. Olha meu treino! O repetista, hoje eu, Padre Miguel, Com as estrelas do teu chão, Dessa templa de meu céu. Oh, mocidade! Alô, minha torcida! Palma da mão! Palma da mão! Palma da mão! Vamos lá! Muito boa noite, boa cidade, meus respeitos a essa casa. Meus respeitos, com licença, meus palminos do milênio. Alô, harmonia! Meus respeitos para a guarda! Vamos junto, vamos junto! É pra tudo! E o pavilhão verde e branco! É, garfeira, mocidade! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Regindo a jornada, amasso, passa até que o pau vai descansar. O apadecício despertou isso na verdade, eu não vejo o arrefeito desse gole de saudade. Conta, moleiro, a imaginação, o escumar do monzeiro é o relâmpião. Maria Cumprida, aplica um cheque-noque, que a mocha que é sereia não reflete a crueldade. Conta, moleiro, a imaginação, o escumar do monzeiro é o relâmpião. Maria Milita, aplica um cheque-noque, que a mocha que é sereia não reflete a crueldade. E assim, segue o círculo da vida, pegada a porta, emoção e muita fé. E no santo, o cortejo vai cantar, na grandadividade, cortado no alto amor. Triste Maria, tanta festividade, que não é chino, não é tão grande. E no santo, o cortejo vai cantar, na grandadividade, que a mocha que é sereia não reflete a crueldade. E no santo, a mocha que é sereia não reflete a crueldade. A mocha que é sereia não reflete a crueldade, que a mocha que é sereia não reflete a crueldade. A mocha que é sereia não reflete a crueldade, que a mocha que é sereia não reflete a crueldade. E no santo, o cortejo vai cantar, na grandadividade, que a mocha que é sereia não reflete a crueldade. A rei de Deus no alto criador, a margem se levanta, na grandadividade, que a mocha que é sereia não reflete a crueldade. A manhã do rio, o morrer do mercado, que a sal abençoado, para os rastros trabalhar. O violência, as mandações, a idade, a maia da paisagem, onde eu adoraria. A corada, a maia, a jovem, a jovem, a paz, a terra, que a maia, a rejeição, a paz e a sereia não reflete a crueldade. O lanche, o áudio, a jovem, a réde, a maia, a ro strategia não reflete a crueldade. O trroboseiro da imaginação, o bisco maio aposente, que afene o relampeão. Maninha bonita, a brinca, a mocha que bate, a mocha que é sereia não reflete a crueldade. O torno remdo da imaginação, o bisco maio aposente, que afene o relampeão. Marinha bonita, homem bucha de made Cabocha vira serena, reflete a crua da ar E assim, e assim, serve em cima da fila Tem cada porta, não sabe muita fé E com os soldados, os roteiros vai cantar A grande divina, que não pode ser, que não vai E chamarei, levanta a festividade E o arneste, vitaleiro, o tom da facilidade No carro, a céu, a manhã, a bola de perete E eterniza essa vacina, eu peguei A boa cidade, arredor, esquenta o fogo Mas o sonho de rastro, quando o carro é tesouro O repetir já, hoje é barriga Mas este ano de trechão, é só que é barriga A boa cidade, arredor, esquenta o fogo Mas o sonho de rastro, quando o carro é tesouro O repetir já, hoje é barriga Mas este ano de trechão, é só que é barriga Vai! Vai! Vai, vem mesmo alto, criador Vai, vai de cima, é só que é barriga Que coisa linda! 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 O rei resiste, o rei resiste! 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 Nessa terra de imensa! O rei resiste, o rei resiste! O rei resiste, o rei resiste! O rei resiste, o rei resiste! O rei resiste, o rei resiste!